Eu vi há um tempo atrás você falando do negócio do uso de anabolizante. Não sei se isso é um assunto confortável pra você de falar. Não, não tem problema. Você tomou? Sim. É testosterona que toma? Cara, quando eu era mais novinha, que eu entrei na academia, eu testei tudo que você possa imaginar que falavam pra mim que funcionava. Hoje eu vejo que foi um risco imenso, imenso. Não saber nem o que é que eu tava usando, naquela ânsia de conseguir um resultado, de conseguir engordar, enfim. E não tinha a orientação que tem hoje. Hoje é muito mais fácil. E deu resultado na época? Cara, eu acho que deu, mas eu também tive efeitos colaterais. Então, eu fiquei com muita espinha. Eu tive um pequeno problema no fígado também, na época, por excesso. Então, eu fiz um tratamento. Parei tudo, 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 tudo. E aí, depois, eu realmente tive a orientação de médico do esporte, tudo. E aí, eu passei a fazer as coisas corretamente. Então, não tem como. A gente usa hormônios para regular tudo certinho, a quantidade de testosterona que é boa pra mulher. Não tem como. A gente precisa regular hormônios. Se você quer chegar no objetivo. A mulher tem diversos hormônios que prejudicam o resultado. A gente tem hormônio que aumenta a celulite, que aumenta a gordura. Vai tudo contra. Os homens têm muito mais facilidade. Então, a gente precisa de uma orientação de um médico que consiga regular isso sem fazer mal pra saúde, sem prejudicar e ter efeitos colaterais. Uma dose controlável através de médico, às vezes, até positiva. Porque tem gente que é meia idade que o cara vai fazer exame e descobre que a testosterona tá baixa. Sim, é péssimo pra saúde. É saúde mesmo. Saúde do homem e saúde da mulher. Pro homem se sentir melhor, com mais energia. E a mulher também. Então, às vezes, as meninas falam. Ai, eu tô cansada, eu tô sem energia, eu tô sem libido. Diversas coisas que são questões hormonais. E com um médico profissional no assunto, no esporte, endócrino, ajuda totalmente. É qualidade de vida. É outra coisa. E com um médico profissional no assunto, no esporte, endócrino, 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 endó